Não importa a sol ou a sombra, camarotes ou barreiras Toreamos ombro a ombro as esferas Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano Só nos podem causar dano, esperas Não importa a sol ou sombra, camarotes ou barreiras Toreamos ombro a ombro as esferas Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano Só nos podem causar dano, esperas Entram quinzo, chocas e capotes e mantilhas pretas Entram espadas, chifres e derrotes e alguns poetas Entram bravos, cravos e bichotes Porque tudo ou mais são tretas Entram vacas depois dos forcados que não pegam nada Soam bravos e olés dos nabos que não pagam nada E só ficam os peões de brega cuja profissão não pega Entram vacas depois dos forcados que não pegam nada Soam bravos e olés dos nabos que não pagam nada E só ficam os peões de brega cuja profissão não pega Com bandeirilhas de esperança afugentamos a fera Estamos na praça da primavera Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça E fazemos da tristeza a graça Entram velhas doidas e turistas, entram excursões Entram benefícios e cronistas, entram altrabões Entram mariavas e curistas, entram galifões de crista Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo Entra aquela música maluca do passo do obelismo Entra a aficionada e a caduca mais o cenobismo e cismo Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo Entra aquela música maluca do passo do obelismo Entra a aficionada e a caduca mais o cenobismo e cismo Entram empresários moralistas, entram frustrações Entram antiquários e fadistas e contradições Entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões E diz o inteligente que acabaram as canções E diz o inteligente que acabaram as canções Dizia o inteligente que acabaram as canções Não importa o sombra, camaradas ou barreiras Torriamos ombra, ombra, as esferas Ninguém nos leva ao engano, torriamos mano a mano Os olhos podem causar danos, feras Entram crisos, jocas e capotes Matilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotes E alguns poetas, entram bravos, cravos e bichotes Porque tupam mais, são pretas Entram vacas, depois desfogados, que não pegam nada São ombrados e alvés dos naves, que não pagam nada E só ficam as peões de brega Cuja profissão não pega Novelhas doidas e turistas, entram excursões Entram benefícios sincronistas, entram altrabois Entram marialvas e coristas, entram galifões de crista Entram cavaleiros na garupa do seu heroísmo Entra aquela música maluca no pacto do brismo Traficionada e a caguca mais no seu brismo Sismo Traficionada e a caguca mais no seu brismo